Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos! Estamos mais uma vez aqui pra trazer mais uma diquinha. Hoje, eu trouxe o laço Amora duplo, com ainda as combinações aí do inverno, porque ainda estão bem em alta. E é um laço muito simples de fazer, muito fácil. E eu trouxe aqui ele com um detalhezinho diferente, que é, ó, você pode usar ele com esse aplique, né? Aqui, ó, ficou até um pelinho aqui. Pode usar ele assim, normal, ou você pode usar com o aplique de bigodinho aqui, ó, pompom bigodinho, que eu coloquei no bico de pato. Então, a sua cliente vai ter a opção de usar só o bico de pato, se ela quiser, no cabelo, que ele aqui tá todo já terminado, ou colocar aqui no laço. Então, vão ser duas opções que ela vai ter aqui pra estar usando o laço, tá? Então, eu espero muito que vocês gostem dessa diquinha. Já peço que curta, comente, compartilhe, e vamos aí ao passo a passo. Vamos começar aqui, então, pelas medidas das fitas, né? Nós vamos precisar, ó, da fita número nove, dois pedaços, vão ser dois, porque eu já tô aqui com uma parte pronta pra adiantar, que é igual. Então, vão ser dois pedaços da fita número nove, medindo trinta e três centímetros, trinta e três centímetros. Vamos precisar também de dois pedaços da fita número nove, medindo trinta centímetros, trinta centímetros. Vamos precisar pra base, se caso você não queira usar a base, não precisa, um pedaço da fita número nove, medindo cinquenta centímetros. Isso aqui é só uma sugestão, você pode fazer aí a sua base do jeito que você preferir, né? Nós vamos precisar aqui também desse pompom, que é pompom bigodinho, que eles chamam. Vamos precisar de um bico de pato, eu já encapei o meu aqui, ó, já tá encapado. Esse aqui, ele é de seis centímetros e meio, vamos precisar também de um bico de pato, já encapado, ó, já tá todo encapadinho, medindo quatro centímetros e meio. Então, vão ser dois em tamanhos diferentes. Vou tá utilizando aqui, ó, essas florzinhas e pérolas irisadas, tá? Número cinco. Vou tá usando essas menores aqui, ó, número cinco. É, eu tô utilizando aqui, ó, essas fitas, elas são da Sanding, eu não tenho a numeração delas, perdi, mas vocês encontram tudo na estilo fita Charmed. Essa aqui, ó, que eu usei no bico de pato, é da Yama 835, tá? Mas aí vai, é, lá vocês encontram várias cores, né, a cor que você preferir. Isso aqui é só pra tá falando, assim, pra quem gosta de saber da cor e da marca que a gente tá utilizando. E eu vou deixar o link aqui abaixo, que vocês encontram lá na Estilo Fita Charmed. Dá uma olhada no, no, no site, porque lá tem muito material de ótima qualidade, marcas variadas, tá? Aqui nós vamos pegar a fita de 30 centímetros e vamos aqui marcar o meio, ó, marca o meio dessa fita. Marca também aqui o meio da fita de 33 centímetros. Marcou o meio, só que pra ficar mais fácil aqui, pra unir as duas fitas, ó. E aqui, você vai colocar, ó, ó, encontra aqui o meio das duas, encontrou o meio das duas, você pode colocar um alfinete pra ficar, assim, mais fácil pra trabalhar. E aí, o que que acontece? Agora, uma, ó, vai ficar menor que a outra. E nós vamos aqui, ó, chegar aqui, essa de 30, vamos aqui, ó, colocar ela aqui unida aqui. Você pode selar essas duas fitas aqui juntas, né, como você preferir, ou você pode só alfinetar, ou você pode passar aqui, ó, um pouquinho de cola, como eu vou tá passando, cola de silicone. Gente, mas é um trisco, só mesmo, pra ficar mais fácil, dessa fita, está aqui, ó, olha, só passei um trisquinho aqui, acho que não dá nem pra ver, né? Ó, bem pouquinho. Vamos colar aqui. Isso aqui é só pra firmar a fita e ficar mais fácil. Mas se você conseguir também fazer sem, ó, ele vai ficar assim, dando essa onda, sem a cola, tranquilo, não tem necessidade, tá? É só mesmo porque, pra facilitar o nosso trabalho e não ter que ficar, é, ajeitando ali, tendo aquela dificuldade pra ajeitar essas fitas aqui, ó. É um sujinho mesmo, é só mesmo aqui pra unir essas fitas aqui, fica mais fácil pra trabalhar. Agora aqui, ó, nós vamos fazer assim, ó, pegamos aqui, mão direita e vamos vir aqui, ó, em cima aqui e colocar dessa forma. O que que agora nós vamos fazer? Nós vamos aqui medir, ó, um centímetro e meio nessa, nessa parte aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, um centímetro e meio. Você pode ir se baseando por aqui, um centímetro e meio, ou então, aqui você olha o total todo, ó, cinco e meio, ó, cinco centímetros e meio. Você vem, marca aqui o seu meio, coloca um alfinete. Se você quiser conferir, você dobra assim, ó, pra ver se tá no meio, dobra, ó, se quiser colocar aqui, né, marcar com o isqueiro, pode marcar, mas não tem necessidade. Então, aqui tá no meio certinho, você vai pegar aqui agora, olha, ó, aqui o alfinete tá aqui pra cima, alfinete aqui, ó, você vai fazer o que? Você pega nessa posição aqui, ó, as duas fitas, as, sua mão desse jeito aqui, e você vai, ó, passar essa parte aqui pra cá, ó, olha, olha como ficou. Agora, você vai deitar essa parte que tá na mão esquerda, em cima da direita, e vai aqui, ó, igualar aqui os alfinetes. Esse laço, ele é muito fácil, gente, e é um laço muito usado, porque ele é usado pra combinações com outros laços, né, com outros modelos, ó. É só isso, esse, essa dobradura aqui, ó. Então, por isso é que eu acabei fazendo a outra parte, além de ter vários vídeos aqui já que eu mostro, né, vou colocar esse, esse alfinete aqui, ó, só pra ajudar aqui pra mim começar a alinhavar. Ó, ó, nós vamos alinhavar com oito pontinhos. Quem já me acompanha, já sabe que os oito pontinhos eu vou dar aqui no meio, mas antes aqui, ó, eu faço isso aqui, ó. Eu entro com a agulha, entro com a agulha, saio com a agulha, do ladinho aqui, aonde tá começando aqui as fitas, ó, do lado. Tá? Eu não peguei ainda as fitas aqui, ó, no caso aqui a minha é essa vinho, né? Então, ó, eu só passei aqui, ó, esse pontinho aqui, ó, fora da fita, aqui tá nessa fita xadrez. Venho aqui e começo, ó, um, dois, três, quatro, vai, o quarto ponto meu vai ficar aqui, ó, antes do alfinete, ó, quatro pontos. Cinco, observa se tá pegando todas as fitas, ó, sexto, peguei aqui já nessa pontinha, ó, peguei aqui já nessa pontinha. Ajeito, sétimo, oitavo aqui dentro, ó. Então, são oito pontinhos. Agora, eu faço aqui fora, do mesmo jeito, ó, entro com a agulha, saio com a agulha. Isso aqui que eu faço. Já é meu costume, eu faço desse jeito, se caso você quiser contar, então, no caso, vão dar doze pontinhos, tá? Doze vezes que você entra com a agulha. Mas eu já nem, eu nem conto aqueles de fora lá, eu coloco como, é, como se fosse só ali pra ajeitar, né? Por que que eu gosto de fazer desse jeito? Ó, nós vamos usar esse lado, eu vou voltar aqui agora, ó, volto aqui a minha agulha pra mim arrematar, tá? Eu sempre, eu gosto de voltar com a linha. E arremato, geralmente, no meio, porque aí esses pontos não ficam dando volume aqui nas laterais do laço. Agora aqui, ó, eu volto de novo aqui pro meio, ó. A mão tá escorregando, volto pro meio e finalizo aqui, ó, com o pontinho aqui no meio do meu alinhavo aqui. Vou unir aqui, ó, as minhas duas partes com a cola quente. Olha por que que eu gosto de colocar aqui esses pontinhos, gente, olha. Fica, já dá essa voltinha certinho, ó. Ó, aí não precisa de ficar aquela dificuldade pra tá ajeitando essas voltinhas aqui. Agora é só colar com a cola quente ou unir com a própria linha aqui, se for da sua preferência. Espera secar bem, reservamos esse e vamos aqui partir pra nossa base. Eu vou tá usando aqui, ó, gabarito de 11 centímetros, esse top meu aqui, tá? Mas se você tiver o seu de MDF, tá? Pode fazer tranquilamente que vai dar certo, tá bom? O meu é todo top, assim, estiloso. Vou fazer bem rapidinho aqui, porque esse laço eu já tenho vários vídeos aqui no canal mostrando ele, ó. Eu só coloco aqui a minha fita aqui, um pouco esquinada. Venho aqui na parte de baixo, trazendo reto. Volto, faço lá, ó, a volta e passo aqui, ó. Passo aqui, ele fica, ó, reto, atrás e aqui cruzado. Nós podemos prender pra poder fazer essa costura. Não deixe o espaço, porque ele abre depois que você alinhava. Se você quiser uma base maior, você coloca ele de 12 centímetros. 11 centímetros, tá? Eu, ó, como eu quero que ele fique assim, só mesmo um detalhe aqui, ó. 11 centímetros pra mim, tá bom. Outro detalhe, esse laço, ele é um laço coringa, como vocês sabem, pode usar ele sozinho. Mas se você for usar ele sozinho, ó, você não deixe isso aqui, tá? Corta bem rente aqui, depois que você fizer a costura, sela direitinho, porque aí o acabamento vai ficar certinho, ó. Se você coloca acabamento deixando essa beirada, fica feio. Então, como é pra base, não tem aqui essa preocupação. Mas se for fazer só ele, preste atenção nesse detalhe, tá? E aqui eu só venho, ó, colo aqui e vamos aqui aguardar. Vou fazer o detalhe aqui de cima, tá? Depois a gente ajeita ele melhor. Vou fazer aqui o detalhe, ó, do pompom aqui. Eu vou tá bordando, gente. Se vocês quiserem colar as suas peças aí, o que você tiver planejando colocar nesse pompom... Você pode, ó, mas eu gosto de colar, tá? De costurar. Ainda mais que essas pecinhas que eu vou usar, elas têm como costurar. Então, ó, eu venho aqui, ó, pego, que ele tem esse pedacinho de pano aqui. Então, eu pego sempre trazendo, prendendo nesse meiozinho aqui o ponto, ó. Porque fica mais seguro. Eu vou colocar, ó, uma florzinha. Essa florzinha minha é esses de passante, de pulseira. Vou colocar uma. Não tem mistério esse bordado, tá? Eu nem vou fazer ele todo aqui, não, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu só vou mostrar pra vocês, assim, como eu já vou prendendo, ó. Vou costurando normal. Normal, uma costura... Eu entro com a agulha, ó, na florzinha. Esse paninho aqui, ele é um pouquinho duro. Porque ele tem, tipo, uma cola no meio, não sei. Então, você, se precisar, usa o alicate. E eu vou aqui costurando, tá? Na posição que eu achar que ficou boa. Vou ajeitando, volto aqui, geralmente, essas peças maiores, então. Aí, é que eu faço questão de voltar e prender a agulha, prender a linha, né? Mais uma vez aqui. Vou voltar com a linha. E passo de novo naquele buraquinho ali, tá? E eu vou fazendo o meu bordado todo dessa forma. Tá bom? Vou fazer aqui. Já acho que já deu pra entender, mas se ficar qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Mas não tem segredo. Você vai bordar do jeito que você quiser, as peças que você quiser usar. Ou vai colar. Caso você queira colar. Eu prefiro costurar. Tá bom? Finalizei, ó. Só coloquei aleatório, tá? Do jeito que eu achei que me agrada. Isso é um bordado muito simples de fazer. Se você quiser agora, ó, dar uma parada assim nos fios, que estão bem maiores, né? Você pode fazer. Então, como eu dizia, é um bordado muito simples de fazer. Você vai colocar as peças do jeito que você, né, preferir. Do jeito que te agrada. Não tem uma regra. Agora, aqui, ó, nós vamos vir pregar aqui, esse bico de pato de quatro e meio, aqui atrás. Ok? Outra coisa, caso vocês queiram fazer esse bordado colado, vocês usem a T6000, tá? E de preferência, usem meia-pérolas. Porque as meias-pérolas, pra colar, ela é bem melhor do que essa outra, né, que tem esse furinho pra costura. Então, dê a preferência pra meia-pérolas, se caso você queira colar. Então, aqui, agora, ó, nosso bico de pato aqui, no bigodinho aqui, já está pronto. Vamos agora aqui fazer, ó, colocar o bico de pato aqui no laço. Vamos pregar ele aqui. E aí, ó. Aqui, o que que nós vamos fazer? Nós vamos, é, fazer aqui, essa, essa, colocar o bico de pato de forma normal. Com o único detalhe a ser observado. Nós não vamos colocar cola nessa parte aqui de cima do laço. Porque é onde nós vamos precisar, ó, aqui eu tô colocando na lateral do laço, ó. Ajeitei tudo aqui, venho e coloco. Agora, nessa parte aqui de cima, não vem cola, tá? Nós só vamos, ó, passar a fita nessa parte aqui, não coloca cola e não aperta muito, não, que é pra ter espaço pro bico de pato aqui entrar, ó, tá? Vai fazendo aí do seu jeito, de forma que não fique muito apertado, que vai ter espaço pro bico de pato, mas também não fique muito frouxo. Porque também ele ficar balançando, fica ruim. E aqui é só finalizar normal, tá? E aqui é só finalizar normal, tá? E aqui é só finalizar normal, tá? Colado, gente, ó, agora é só tirar os fiapos de cola, ajeitar o laço. E você vai ter o laço, que você vai poder usar ele assim, sem um aplique, né, normal, caso seja do gosto da pessoa, ou então, com o aplique aqui, ó, com esse pompom. Então, e a opção também de usar só o pompom sozinho. E aí, a criança, se quiser usar só o pompom no cabelo, vão ser duas maneiras de estar usando. Você pode também fazer o laço, você pode fazer outro aplique aqui, ó, outro bico de pato, que combine com o laço. Pode dar também essa sugestão pra mãe. Então, duas opções. Vão ter três maneiras de usar o laço. E aí, além de tudo, usar o bico de pato sozinho. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Aproveitem essa dica aí pra poder, é, abusar do material que vocês têm. Fazer aí bastante combinações. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí, até o próximo vídeo.